Música As dívidas das famílias com cartão de crédito atingiram o maior percentual dos últimos 10 anos. A pesquisa é da Confederação Nacional do Comércio. O Maurício carrega na carteira 7 cartões de crédito. Tem conta em 3 bancos diferentes e alguns atrelados a lojas. Ele conta com o limite do cartão para as compras do dia a dia, mas trabalha como autônomo e às vezes o rendimento do mês não vem como esperado. Eu estou contando que o mês que vem eu vou ter sucesso, mas digamos que eu não tenha sucesso. Eu não chego nem na implência, mas eu chego no parcelamento. Eu tenho que parcelar, tenho que pagar mínimo, eu tenho que ir driblando conforme a minha realidade. Não tem como não fazer dívida hoje em dia. É, quando o assunto é dívida, o perigo maior está no dinheiro de plástico. A cada R$ 100,00 devidos pelo brasileiro, quase R$ 80,00 estão diretamente ligados ao cartão de crédito, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Este é o maior patamar já registrado pela série histórica que teve início em 2010. Os juros dos cartões de crédito nos grandes bancos variam de 10% a 13% ao mês. No ano, chegam a 350%. A gente, na hora de comprar, a gente vai empolgado, né? A gente compra, compra, compra e na hora de pagar é difícil. E os juros vão subindo, né? Mas só que aí, graças a Deus, eu consegui negociar e paguei minha dívida, que tem minha dívida, mas foi bem complicado. Cartão de crédito eu não quero mais. Tem três erros clássicos que comprometem, ajudam a nos endividar no cartão de crédito. O erro número um é você ter mais de um cartão de crédito. Nós não precisamos ter mais de um instrumento de crédito. A maioria das pessoas tem apenas uma renda. Erro número dois, você ter um cartão de crédito ou mais com altos limites. Então você tem que ter um limite, no máximo, no máximo, de 20% da sua renda. E o cartão de crédito deve ser usado para compras excepcionais. E o erro número três é você incorpora o limite do cartão de crédito à sua renda. Então você acaba gastando mais do que você ganha. Eu tento gastar em um cartão só, né? Para não se embolar, é importante. Porque se você ficar gastando, vai gastar um pouquinho, um pouquinho e outro. Aí embola tudo e você não tem dinheiro para pagar nenhum. A mesma pesquisa ainda mostrou que o percentual de famílias com dívidas é o maior dos últimos dois anos. 65%. Apesar desse nível recorde, houve uma queda na inadimplência. E no número de famílias que declararam não ter condições de arcar com as contas e dívidas em atraso. Foi um pouquinho mais tranquilo na questão de liquidar dívidas e não fazer dívidas. Então eu comecei 2020 sem dívidas. Essa pequena queda da inadimplência, ela não é refletida pela queda da Selic ainda. Isso vai se refletir mais adiante. Eu diria que no final do ano nós tivemos três elementos positivos para as famílias. O primeiro foi a liberação do FGTS para todas as famílias. Então aquela quantia de 500 reais tornou possível muitas famílias quitarem dívidas. O outro foi o 13º também. Muitas pessoas tomaram a decisão de usar o 13º para quitar as dívidas. E por último, no final do ano, nós temos sempre aqueles feirões limpa-nome. Onde você tem descontos expressivos para recolocar o seu nome no mercado. Então muitas pessoas limparam o nome, mas é preciso tomar cuidado para você daqui a pouco em março não estar com o nome sujo de novo. E a Prefeitura de São Paulo aprovou a lei proibindo copos, pratos e talheres de plástico no comércio da cidade. Sendo assim, bares, restaurantes, lanchonetes e outras casas do ramo vão ter um ano para se adaptar. Depois, quem não cumprir a nova regra será multado. Reincidentes podem ter o estabelecimento fechado. Aquele copinho descartável em que muita gente toma cafezinho logo cedo está com os dias contados. Agora não tem mais jeito, vai ter que tomar no copo de vidro, né? Além dos copos, pratos e talheres plásticos também serão proibidos. Uma das justificativas é que esses produtos, geralmente usados apenas uma única vez e depois descartados, são poluentes e pouco reciclados. O dono deste restaurante na Zona Oeste de São Paulo diz que a nova lei não deve pesar no dia a dia. A gente vai deixar de gastar com descartável, que é um custo que a gente dá como cortesia para o cliente que leva para a viagem. O projeto de lei sancionado hoje tem prazo de um ano para entrar em vigor. A partir de janeiro de 2021, o estabelecimento comercial que não cumprir a determinação poderá ser multado. Esse longo prazo foi dado para que, primeiro, o comércio possa acabar com todo o estoque de descartáveis e também para que a indústria crie produtos alternativos e menos poluentes. A determinação também atinge hotéis, bares, padarias e bifes infantis. No lugar, poderão ser oferecidos produtos à base de papel e plástico reutilizável. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, acredita que o compromisso ambiental já virou hábito entre os moradores e comerciantes da capital. Se a gente não fizer isso agora, a gente não vai deixar o mundo para se viver para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que nós nem vamos chegar a conhecer. Esse é o compromisso ambiental. Rio Minas Brasil Notícias de hoje termina aqui. Mais informações nesta edição você pode rever no nosso portal mbnews.tv.br. Você também pode nos acompanhar no Facebook e no YouTube no canal Jornalismo Paracatu. Mais notícias nesta quarta-feira no Jornal da Manhã com a Thalita Mendes. Boa noite para você e até amanhã. Jornal da Manhã com a Thalita Mendes. Legenda Adriana Zanotto